Deixa eu aproveitar aqui, passar pertinho das bicicletas, que nós estamos recebendo aqui mais uma vez, nesta quinta-feira, a Betis Topazole, que está fazendo sucesso aqui no revista, as suas dicas, tudo bom, Betis? Tudo bom. Tudo bem? Tudo bom. Já agora já se tornou habitual nas quintas-feiras, né? Já aprendemos a fazer aquela guirlanda, já aprendemos a fazer pinheirinho, e hoje você trouxe o que aqui para os nossos telespectadores de todo o estado? Hoje eu vou ensinar uma bola feita com filtro de café usado. A filtro de café usado, não é coador. Aproveitando o gancho que eu dei o mês inteiro com o reciclado, então resolvi no programa a gente fazer isso aqui. Eu pedi no pé da Betis para o ecuador aquela hora, mas também dá para se usar o ecuador para fazer outra coisa, né? Não é assim que trabalha. Eu desculpe, então. Eu vou aprender. Esse aqui é o filtro, então a gente vai fazer questão de mostrar, olha só, o que você tem em casa, ó, é isso aqui, ó. Isso aqui é um filtro de café usado, né? Eu vou fazer o filtro desaparecer daqui a pouco. Vai se transformar nessa bola de isopor ali, né? Vai, vai. Vai, vai. Passo a passo para que você em casa possa aprender um pouquinho, olha. Cada semana uma dica importante para você ainda que está fazendo a sua decoração, Natalina. Qual o material necessário, né? Vamos primeiro ao material que as pessoas precisam. Então, Dino, a gente pega uma bala de isopor, qualquer tamanho. Eu fiz uma bem grande aqui, de nó. Vamos virar para cá, então? Não, ó. Essa, olha só que linda. Pode fazer três, né? Como quiser, essa aqui é tamanho 90. Que pode ser adquirida essas bolinhas de isopor em qualquer modo, no centro. É, a pelaria, isso. A pelaria da sua cidade você pode fazer. Então, uma bola de isopor, né? Depois? Cola branca, do rótulo azul. Hum, daquilo rótulozinho assim, né? Sim. Cola branca. Cola glitter. Isso fica aqui, né? Sim. Dá um brilho, tanto que eu sou uma. Um brilho, outro. Acende o brilho. Acende o brilho. Para ter noção, né? Que céu. Fitas. Básico, essa é isso. Então, eu vou fazer o seguinte. Se você está em casa agora, nesta quinta-feira, vamos aproveitar e mostrar passo a passo para você fazer a decoração do seu efeito de Natal, melhorar ainda mais a decoração da sua árvore. Pode ficar à vontade, tá, Beto? Vai fazendo e vai explicando para nós e para quem está em casa também. Então, Dino, o filtro é todo picadinho, com a mão. Deixa a gente chegar mais para cá. Isso, derrubir para a plana. Isso. Para que você possa mostrar aqui. Todo picadinho com a mão. Isso, mostra a câmera e olha só. Com a tesoura, senão fica muito certo. E artesanato nada certinho, né? Então, a gente passa a cola na bola. Atenção. Olha só. Começa de qualquer lado. Não tem nada para a gente começar. O filtro virado para cima, aquele que fica o pó. Certo. Né? Então, esse é o início do nosso artesanato. Vai colando por cima, que já vai empenarizando também. E vem despondo outro pedaço em cima. E passa a cola por cima da mesa. Não sabe, Dino, a coisa linda que tu faz com isso aqui. Além dessa decoração da câmera, né? Ah, é também? Que maravilhoso. Diversórias de ambiente. Você pode utilizar isso aí também. Olha só que, né? O material é bem fácil, né? Todo mundo consegue adquirir. O material é bem baratinho. Ah, esse picocão tem, né, Dino, em casa, né? Quem gosta de um bom cafezinho, né? Ninguém mais é o decorador. Agora só um pouquinho, pessoal, né? Então, Dino, tu vai preencher na bola toda. Quando chegar aqui na metade, a gente não tem mais pra onde segurar. É. A gente coloca em algum lugar, deixa secando. Meia hora seca. E depois começa o mesmo procedimento. Isso. Se a pessoa quer apurar o processo, o secador de cabelo, resolve. Ah, não facilita mesmo. Daí é assim por aqui. Bem rapidinho. Depois de ter feito toda a bola, a gente pega esse preto. Espera. E passa na calaíria. Mas o mesmo pincel. Porque ele é com cola. Isso é facinho. É molezinha. Olha só, hein? Ó. Lembrando que a Bete Stopazoli dá cursos aqui em Santa Catarina, aqui em Florianópolis, na região. Vai te ensinar também, além desses enfeites natalinos, a outras novidades da área de artesanato. Olha que lindo que fica. O brilho que dá. Olha, isso aí dá mesmo, hein? Dá pra ver o brilho. Depois ela é pronta, Dino. Daí vai, né, cada um escolhe a fita e... Eu vou ensinar hoje a fazer o laço falso. Então, é isso. Vamos fazer o laço falso. Porque eu nunca ensinei. Tem detalhes aí. Eu quero a tua ajuda, tá, Dino? Então, vamos lá. O que eu tenho que fazer? Segura isso aqui. Tá. Então, o laço falso, o que que é? Ó. Uma pra cá. A outra pra lá. Ó. E o Guilherme vai amarrar agora. Eu vou amarrar. Assim? Assim? Não, filho. Olha. Me ensina, Alberto. Eu tô aprendendo, Dino. Então, vamos ensinar. Você é novato aqui. Quem sabe fazer laço aqui é o Guilherme. Eu não sei fazer nada. Ah, é? Por que eu não sou meio Guilherme que vai fazer laço? Não, Guilherme não. O Guilherme tá preparando informação daqui a pouco, pintíssima, né? Sim. Hã? Eu falei por quê? Sabe por quê? Porque ele é profício dele. Ele sabe fazer aquele laço lá com o... Ah, o Noda aí, né? É, o Noda. Então, lá só, senta aqui, ó. Daí, você não corta aqui. Que legal, hein? Isso aqui lembrou muito aquele... A Dona Helena Pires, né, Guilherme? Lembra a Dona Helena Pires? Quando faz aquele lacinho? É, da campanha. É, é. Eu senti um cinto de café. Mas, imagina? Não, não. Legal. Tá, isso aqui, daí, depois, é o mesmo procedimento pra colar aí na... Isso, o mesmo procedimento. O que eu costumo fazer é pegar um afilete e colocar aqui, pra poder botar na bola, né? Colocou na bola, depois de todo aquele procedimento, a bola prática vai ficar pronta. Ó, cola branca no... Presta atenção, hein? Afilete. Certo. E cola, e bota na bola. E fica pronta. Fica pronta. Tanto sem o glitem, como com o glitem. Nunca mais sai. Me dá o teu telefone, Beatriz, nós estamos bem corridos com o nosso tempo. 8, 4, 15. Olha, atenção, 8, 4, 15. 19, 19. Cursos, continua. Continua. Betis Topazoli dando dicas pra você, olha, decoração natalina hoje, mostrando essas bolinhas de isopor pra você enfeitar a sua árvore. Já teve de ranga, já teve de dinheiro. Mas ela volta aí nos próximos dias e vai trazer mais novidades pra vocês que acompanham a revista. Olha só, belíssimo trabalho que a Betis está mostrando nessa quinta-feira aqui na revista. Muito obrigado, hein? Obrigado, Lina. Tudo de bom. A menina, eu tenho que fazer uma coisa. O quê? No último dia eu pequei. Eu mandei beijo pra dois filhos e uma filha eu não mandei. Então aproveitem que eu faço. A Francieli, que mora em Urubici. Eu mandei a Petral pra ela. A quase aniversário dia 25 de dezembro. Que bom. A gente tem o texto da revista. Obrigado, querida. Tudo de bom.